A primeira cidade do Paranhão, a primeira, porque nem a capital tem, a implantar até agora, final de agosto, câmaras de reconhecimento facial. Caxias terá câmaras de reconhecimento facial, senhor liberador. E lembra de implantar? 42 câmaras novas no município de Caxias. Tá sendo implantado. Hoje, através do reconhecimento facial, a polícia, os agentes policiais terão condições de reconhecer um delinquente, um possível bandido padrão, ao quilômetro, ser 500, 600 metros de distância. Isso irá ajudar na segurança do nosso município. Nós estamos trabalhando em todas as áreas. Vamos anunciar também aqui 12 milhões de recursos de calçamento e asfalto no município de Caxias, que começam agora, no final de agosto. Isso mostra, parece, ressaltar todos os recursos próprios. Todos os recursos próprios. É evidente que nós temos parceria de algumas obras que estão até paralisadas, obras do governo federal. Nós estamos buscando caminhos. E hoje, existe aqui o grupo de Caxias, esse grupo político aqui está. Os vereadores, o vice-prefeito e eu, prefeito de Caxias, juntamente com o secretário e a população caxiense. Mas nos falta, nos falta hoje um deputado estadual que nós tínhamos, que era só todos os deputados argentinos, que agora eu sou obrigado a correr para São Luís ou o Paulinho é obrigado a correr para São Luís. Falta dentro do município de Caxias o nosso deputado federal. Nós temos que recorrer para Brasília, mas não bater de porta em porta e fazer um pedido. A resposta sempre é uma só. Ajuda-se votado na gente. Caxias tem condições, sim, de trabalhar isso. Nós vamos trabalhar. Para eu dizer uma coisa importante, os vereadores sempre atratam isso. Uma das maiores virtudes do nosso governo foi resgatar, resgatar a autoestima do povo caxiense. Hoje dizer que somos caxienses, hoje dizer do orgulho que temos de morar em Caxias, é um privilégio de poucos, é um privilégio dos nossos caxiense. Isso eu vou levar em todos os cantos aonde quer que eu vá. Quando eu tive 2019, na cidade de Belo Horizonte, na escolha do melhor ponto turístico do Brasil. Do melhor ponto turístico do Brasil. E todas as cidades tinham um ponto turístico. Mais de 3 mil cidades se inscreveram. Caxias estava lá como o quinto melhor ponto turístico do Brasil em 2019. Como eu não ficar feliz diante de uma magnitude de uma obra como essa. E não é uma obra minha, muito menos do Paulinho, dos senhores vereadores, mas é uma obra de Caxias que ficou, que ficou, que vai trabalhar. E agora, mais do que nunca, estamos construindo também, através de parceria junto ao governo do Estado, cinco grandes obras. Bela Rio, que vai ampliar o nosso polo turístico de Caxias, juntamente com a nossa de sete maravilhas que foram apresentadas. Está aqui a faculdade de medicina, aqui juntamente com a parceria da UEMA, Universidade Federal, governo do Estado, Prefeitura Municipal de Caxias, da Antiga Casa de Saúde. Um prédio de três pavimentos, que também funcionará como um hospital. Estamos construindo também a Praça da Família, lá no bairro Corrado. Estamos construindo também aqui o parque, o parque ambiental aqui no DNR. E uma obra aqui na minha frente, uma obra de grande importância, que infelizmente, aliás, infelizmente foi um sonho do deputado argentino, que infelizmente não vai estar aqui para poder derrubar a placa ou puxar a faixa de inauguração. Mas o dia que quer que esteja, eles estarão agradecendo a oportunidade de trazer para Caxias um restaurante popular que dará mil refeições diárias, que é aqui na antiga, que nós tínhamos que operaram em Caxias. São obras, são obras que enaltecem o nosso município. São obras que estamos cada vez mais trabalhando para que esse orgulho seja cada vez maior. E eu tenho certeza que esse amor que aflora no coração de cada um de nós, que somos Caxias, só tem que transformar o município de Caxias como um dos melhores municípios para se morar. E agora temos um projeto novo, que é trabalhar a cidade de Caxias, e se Deus me permitir, eu vou estar aqui com vocês, juntamente com o Paulinho, com todos os vereadores, para ele poder conclamar. Uma data que vai marcar não só Caxias, mas o Maranhão e o Nordeste, que é os 200 anos do nosso município de Aradolchimê. 200 anos. Nós estamos lançando um projeto hoje de Caxias mais 200. É os 200 anos. Nós estamos com 198 anos. E daqui a dois anos, é os 200 anos de Caxias. E é o momento que ficará marcado na história deste estado e dessa região nordeste. Nós temos que nos preparar para um grande evento, para que nós possamos enaltecer o município de Caxias em todos os campos. Porque esse orgulho não é para todos, é para pouco. o orgulho de Caxias, não desmerecendo a demais cidades, porque todas as suas cidades têm seus méritos. Mas eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado e mostrar porque nós somos a princesa do sertão, com a valorização e respeito. Estivemos recentemente, na cidade de Presidente Dutra, exatamente há dois dias atrás, na sexta-feira pela manhã, de todos que lá estavam, 103 prefeitos no evento do vice-governador Carlos Brandão. Todos que utilizaram a palavra, todos usaram o de Caxias como referência. Isso é motivo de orgulho para todos nós. É bem verdade que não está tudo perfeito. É bem verdade que eu não agrado a todos, mas estou aqui de cabeça seguida olhando o rosto de cada um, sabendo que estou dando o máximo e o melhor de mim, diante da dificuldade que temos. Mas nem Cristo agradou todo mundo. E eu, o nosso grupo, que somos pecadores e mortais, também não agrada a todos. Mas tenho uma plena convicção de que é o nosso intuito, que o nosso objetivo é trabalhar para que o Caxias possa melhorar. Como eu disse, não tem como não trabalhar de lado de pessoas, de bom coração, com os vereadores que aqui estão conosco, com o nosso vice-prefeito, com todo o nosso secretário. Depois de ter perdido meu pai, uma dor que não dá para esquecer nunca, recentemente perdi o segundo pai, um irmão, um conselheiro, um amigo, um secretário, que me deixava viajar, me cuidar da cidade, que era o Talmir, eu ganhei totalmente dor de uma pessoa, que era a minha filha, que hoje não me larga por nada nesse mundo, que é a Amanda Gentil, que eu tenho agradecendo todos os dias o fato de estar do meu lado, desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir. Isso para mim, como você me diz, filho, é a certeza daquilo que nós criamos, e com a educação que nós temos. E hoje nós temos um grupo político muito grande. E graças a Deus eu posso contar hoje, e digo aqui, claramente, com o apoio irrestrito do nosso vice-prefeito Paulinho, que tem conseguido trabalhar ladeado conosco, pensando no bem para Caxias, e é dessa forma que nós vamos continuar. Sempre eu digo, quem está lá fora, quem não presencia discussões políticas, não quer saber dos problemas pessoais de cada um. Quer é que nós possamos nos juntar para desenvolver uma cidade. E é assim que eu procurei fazer, e procuro fazer na Câmara. Eu nateço não somente um ou dois vereadores. São 19 vereadores com o seu papel. Nós temos 18 dos 19. E esse tem uma posição, para mim também interessante e importante, porque quando ele mostra o problema, que eu reconheço, eu vou lá e soluciono. Não porque ele pediu, porque são os olhos da oposição que às vezes talvez a gente não enxerga. E essa humildade, Paulinho, eu sempre tive, e vou continuar tendo, para enaltecer o nosso município. Que Deus, que Deus acima de tudo, possa estar abençoando a nossa cidade. Para nós sejamos sempre, para nós tenhamos as condições de melhorar cada vez mais. Que a nossa saúde pública possa ser melhorada. Que nós possamos encontrar sempre as soluções daquilo que o povo espera. Mas tenho certeza que isso luta. Este será um grande ano no município de Caxias, pós pandemia. Vai ser um dos municípios que mais vai apresentar soluções, que mais vai apresentar obra, que mais vai apresentar união em benefício da população. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa conduzir cada um de nós na nossa família. E que esses 198 anos sejam enaltecidos por cada um Caxias. Que nós possamos propagar não somente a prefeitura, somente o prefeito, o vice-prefeito, secretários e vereadores. Mas que a população como um todo possa propagar o tamanho que é Caxias. O tamanho que Caxias é é o tamanho que nós podemos dar. Deus abençoe você. Muito obrigado e bom dia.